Olá, eu sou a Nina e você está no canal Desenhos Crocantes, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Pra você que ainda não faz parte dessa turma, é só você se inscrever aqui no canal, clica no sininho, seleciona todas, tá? Pra que sempre tiver um vídeo novo aqui no canal, o YouTube notifique vocês. E também temos a opção de seja membro, pra que você participe, né, do clube e tenha acesso a conteúdos exclusivos, vídeos exclusivos aqui do canal. Tudo bem? Então, vamos embora. Gente, eu vou deixar esse risco na descrição do vídeo, ok? Em PDF, pra vocês, o risco completo. Hoje eu vou pintar só esse ursinho. Então, vamos embora. É um ursinho de pelúcia, só que ele é ursinho panda. Eu resolvi botar um ursinho panda pra ficar diferente, sabe? Então, vamos embora. Gente, não esquece do like e assiste também os anúncios pra ajudar aqui no canal, tá bom? Deixa o anúncio aí rolando, se ficou comprido, você dá uma volta, bebe uma água e deixa rolando aí o anúncio. E não esquece do like também, faz comentário, deixa sugestões aí, né, de vídeos. Ainda mais agora no final do ano, né? Porque aí eu já tô anotando, viu? As sugestões que tão deixando aí nos comentários. Vamos iniciar preenchendo a parte branca. Eu trabalho da seguinte forma, né? Cada pessoa tem um jeito de trabalhar, mas tipo assim... Se tiver um trabalho, tiver cor escura e cor clara, eu gosto de começar primeiro pelas cores claras. Não é uma regra, não. É o jeito que eu pinto, tudo bem? Então, eu vou preencher as partes brancas do ursinho com a cor branca. Lembrando que eu uso as tintas da Acrylex. Então... Ó, preenchido. Agora eu vou usar a cor cinza. Você também pode usar o cinza lunar. Não tem problema, tá? Vou aproximar aqui. Aqui eu dei uma errada, tá? Eu era pra ter deixado aqui sem pintar. Porque aqui é pra ser preto, mas não tem problema, não. É porque eu não botei no risco. Mas antes de mandar pra vocês, eu vou riscar nessa partezinha do olho. Porque toda vez eu esqueço. Aí, quando eu vou pintar, eu passo por cima, sabe? Ó, bem pouquinho, gente. Só pra... Não ficar tudo branco. Pera aí. Ainda tô tossindo, aí tem que ir pausar aqui o vídeo pra tossir. Tô usando esse pincel aqui, tá? É o número oito. Eu vou deixar aí também na descrição. É as cores das tintas e... E os pincéis, tá? Que eu tô usando aqui nesse trabalho. Pra você saber mais sobre o clube de membros aqui do canal, é só você clicar em seja membro. Não é que você vai clicar no botão e você já vai ser membro, não. Entendeu? Vai ter um vídeo aí explicativo. Tem os planos, tudo direitinho. Aí, se você quiser, aí sim você vai ativar. Agora só pode ser com cartão de crédito. Tá? Eu vou usar o próprio cinza. Mas é que nem eu falei aqui do sombreamento. Pode ser o cinza lunar. Não tem problema. Ó, esse daqui, tá? Pode usar esse aqui. Eu vou até usar... Aí tanto faz, tá? Ou cinza ou cinza lunar. Já vou começar a preencher aqui essas partes pretas. Deixa eu só fazer aqui a pantufa dele, ó. Porque a pantufa é mais clarinha. Vou usar o branco. E vou usar essa cor aqui, ó. É... Caputino. É uma cor que a gente quase... Pelo menos eu quase não uso, né? Essa caputino. Um pouquinho de tinta, tá? Tá? Um pouquinho... Então... Uma... 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 Amém. E aí você faz sempre assim na sequência, passo branco e vem com caputinho. Eu vou esperar secar, deixa eu ver se eu já faço aqui a parte da, a marcação aqui da pantufa. Se você quiser trocar o pincel, tá? É uma numeração menor. Aí você usa o número 4, número 2, o que tiver aí mais. Pronto. Deixa secando aí, depois a gente vê se precisa dar o retoque ou não. Vou fazer aqui o lacinho verde glacial. Esse aqui, ó. É linda essa cor. Pronto. 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 Vamos lá. Estou iluminando... Eu iluminei com branco, tá, gente? Agora, esse aqui aumenta. Vou fazer o sombreamento. Esse pedacinho aqui é a dobra do... A dobra da fita. Aí tem que ficar, né, mais escuro. Pronto. Ó, vou pintar aqui o focinho dele. Vou usar o sépia. Estou usando agora esse aqui, ó. 425, número 6, que é o pincel. A cor sépia, tá? Eu vou passar aqui, ó. Pode ser o rústico também. Se você não tiver sépia, tiver o rústico. E se eu não tiver nenhum dos dois, Nina, você usa o marrom. E agora vem com o preto. Tá vendo? Vem puxando pra cima um pouquinho. Aí vem com o branco. Que eu fechei, que não era pra ter fechado. Pronto. Pronto. Aí agora... Nessa parte aqui do olho... Eu já venho preenchendo aqui. Tô usando o preto, tá, gente? Não precisa ficar tudo bonitinho, tudo certinho, não. Se ficar um pouco torto, não tem problema. Pra comer um ursinho de pelúcia, né? Fechar esse sépia aqui, senão daqui a pouco ele tá secando. E aí? Em boa parte. Boa noite. E aí? Tchau. Esse olhinho aqui, ele vai ser diferente, porque... Como é de brinquedo, entendeu? Mas depois é que a gente vai fazer um contorno aqui branco. Vou fazer um blushinho aqui, eu vou fazer com tutti-frutti. Esse aqui é opcional, tá? Se não quiser, não coloca. Não tem necessidade, não. Mas eu vou botar. Vamos embora agora. Cinza, vou usar o cinza lunar e o preto. Um abraço. E aí E aí E aí Amém. Aí, você vem com o preto, e você vem puxando esse preto pra cima do cinza lunar, tá vendo? Não sei se dá pra ver que ficou uma diferençazinha. Mas aí, depois a gente vai dar uma iluminada aqui. Não sei se dá pra perceber aí no vídeo, peraí, já. É, mas quando vem a tosse, tem que pausar, não tem condição. Aqui, ó, lembrando, aqui é a parte da perna, né, e aqui é do braço, ó. Essa partezinha aqui. Ó, é do braço. Então, vem com o preto aqui primeiro. Aí, pra cima do cinza, do cinza lunar, né, você vai só puxando a sujeirinha do preto, entendeu? Ah, o negócio com preto pra vídeo e vermelho é meio complicado. Ficam as cores difíceis, né, de ver no vídeo. A diferença. Pronto. Agora aqui, o braço dele. Aonde você quer que dê o volume, você sempre ilumina, sabe? E o escuro aqui, o preto, no caso, é a profundidade. Deixa eu botar mais tinta aqui, ficou pouca tinta. E o que o treo aqui, você vai ter que dizer. Aqui fica com... Opa! Ai, precisava que não tava pegando. Porque às vezes eu abaixo o desenho. Opa! Pronto, gente, ó. Essa etapa aqui vai ficar assim. Pronto, turma. Enquanto eu tava esperando secar aqui, aí eu fui dando uma adiantada, fui contornando aqui o restante do desenho. Aqui eu contornei com o sépia, fiz a sobrancelha e a boquinha também com o sépia, tá? Agora eu vou usar o branco e o preto. Você pode usar o sépia também, se quiser. Mas eu vou usar o preto e o branco. Porque como o sépia também é escuro, aí... Mas eu vou usar o sépia aqui pra parte branca, tá? Pra puxar o pelinho aqui na parte preta, eu vou usar o preto e o branco. E pra parte branca eu vou usar o sépia. Mas, é que nem eu falei, se você quiser usar o sépia em tudo... Deixa eu ver se minha mão vai ficar muito na frente... Essa é a questão, né? Ó, vou testar aqui. A tinta tá grossa. Então, eu vou botar uma gotinha de água e vou misturar. Vamos simbora. Deixa eu ver se minha mão... Muito chato, né? Quando a mão fica na frente... Gente, olha, o pelo... Me perguntaram até do pelinho, né? Você pode fazer assim do jeito que eu tô fazendo, tá vendo? Ou você pode fazer ele assim, é mais curtinho... E um pra cima, um pra baixo, né? Ou você pode fazer assim, eu geralmente eu faço assim. Aqui também pode ir dando retoque, né? Porque quando o preto ele seca... Aí, onde tiver que não pegou direito a tinta, fica uma falha. E assim você vai fazendo. Agora, aqui na parte de dentro, peraí aqui. Acho que essa tinta também tá... Pronto. Só botei uma gotinha de água, tá? Duas, na verdade. Porque tá bem grosso. Você também, ó, pode... Entre um pelinho preto e outro, você também pode... Colocar. Porque dá uma iluminada, né? Peraí. Cara, dá uma torcida dessa no vídeo, misericórdia. Vai correr todo mundo. Né? Tem que... Vamos embora. E agora aqui... E agora aqui... Você tanto... Né? É opcional. É... Continuar com o preto... Ou vir com o sépia. Eu vou puxar com o sépia, tá? Tchau. Tchau. Deixa eu pegar o pentabolinha aqui. Deixa eu pegar o pentabolinha aqui. Deixa eu pegar o pentabolinha aqui. Aí, aqui onde pega o preto, você, ó, pode vir também com o branco, tá? Deixa eu ver se tá pegando, tá? Deixa eu pegar o pentabolinha aqui. Deixa eu pegar o pentabolinha aqui. Deixa eu pegar o pentabolinha aqui. Tchau. Espera secar aqui pra gente dar uma sombreada nele, né? Espera secar um pouquinho. Pronto, turma. Então, agora nós vamos finalizar, tá? Secou aqui, secou bem rápido. É, vou usar o branco. Lembrando que aqui já tá tudo seco. Então, essa daqui é a famosa luz seca. Agora, eu vou usar o verde pântano, o verde bem escuro. Se você não tiver, você usa o próprio sépia. Você pode misturar também, né? Bota o verde pinheiro com um pouquinho de preto. O negócio tem uma cor escura, né? Pronto. Deixa eu pegar mais um pouquinho do branco aqui. Bota aqui no nó do lacinho. Agora, eu vou pegar um pouquinho do sépia e já vou terminar aqui o vídeo. Certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, gente. Não esquece de dar o like. E acompanhar, né? Os demais conteúdos aqui do canal. Se você... É novo inscrito aqui do canal. Aí, é só acompanhando aí que tem bastante dica. E aulas aqui, né? E aulas aqui, né? E aulas aqui, né? Pronto, finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece do like, de deixar um comentário aí pra ajudar aqui no engajamento do canal, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.